Na estreia de Enervalência, o Internacional perde por 2 a 0 para o Fluminense dentro do Maracanã. E Mano Menezes vê o seu time despencar duas posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Fora do campo, a semana é de chegadas e até mesmo de negociações. Sérgio Rocher vem para ser o goleiro das próximas quatro temporadas e Bruno Henrique está muito próximo de ser confirmado como reforço do Internacional. Da Argentina, uma notícia causa rebuliço nas redes sociais dos torcedores do Inter. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorado. Não foi a estreia que todo mundo imaginava que Enervalência teria com a camisa do Internacional. Na estreia do nosso melhor reforço, do nosso maior reforço, o equatoriano de 33 anos viu o time de Mano Menezes tomar 2 a 0 para Fernando Diniz, o técnico interino da seleção brasileira. Despenca agora na tabela, agora é o décimo, antes era o oitavo, agora é o décimo com 21 pontos. Ainda, claro, veio lá o G4 só a 3 pontos. O G4 está com 24, quem está na quarta colocação. A gente até pode botar aqui a tabela para ver como é que ficou ao final dessa rodada do Campeonato Brasileiro, mas a verdade é que o Internacional acabou envolvido, totalmente envolvido pelo time carioca. Vamos falar sobre tudo isso? Tem algumas outras questões também, obviamente, de extra campo para a gente tratar aqui nesse conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like, te inscreve aí no canal e vamos continuar conversando bastante sobre o Internacional. A KTO está te esperando também com o cupom ERNEST. Chega junto lá para garantir 20% de free bet a partir do teu primeiro depósito com o meu cupom, beleza? Primeiro de tudo o seguinte, é claro que a gente pode relevar e até tem de relevar a falta do Alan Patrick, que a falta do Maurício, o fato de o Johnny ter sentido também febre e alguma indisposição na hora ali do aquecimento ainda no Maracanã e aí o Mano Menezes perder três jogadores. Mas o Fernando Diniz também perdeu, né? O Fernando Diniz perdeu o Ganso e perdeu o Arias. E aí, meu amigo, fica bem complicado, né? Porque, na verdade, se tu pegar os substitutos do Fernando Diniz, eram jogadores escanteados, um até inclusive passou pelo Grêmio, né? E o outro era do Volta Redonda. Então, assim, não faz muito sentido a gente pegar e botar a culpa só nos desfalques, né? Porque o time do Mano Menezes não jogou, o time do Mano Menezes foi completamente envolvido no Maracanã. No primeiro tempo, mais uma vez, o Internacional ficou sem chutar a gol. O Internacional não finalizou no gol. Aliás, esse é um dado importantíssimo que a gente tem nos scouts do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, ontem contra o Fluminense, foram dez finalizações. Nenhuma no gol. Nenhuma. Mesmo até a bicicleta do alemão, né? Essa não computa porque bateu na trave. Ainda que eu ache que tem, sim, a direção do gol, a bola porque bate na trave. Mas essa não é computada. Então, são dez finalizações, nenhuma no gol. Se tu pegar no geral do Campeonato Brasileiro, no geral do Campeonato Brasileiro, dos vinte clubes, só o Santos finaliza menos que o Internacional. O Internacional é o décimo nono clube em finalizações. Se tu pegar as finalizações de todos os jogadores, todos os times da Série A, no gol, o Internacional é o último, é o vigésimo clube em finalizações no gol. É um absurdo esse dado, principalmente para um time que estava, no ano passado, azeitado como um dos principais times a fazer gols do ano passado. Se eu não me engano, era um dos top cinco em artilharia e até mesmo defesa. O próprio Mano Menezes tem a característica de fazer defesas sólidas. O Internacional hoje tem uma média de gols tomados superior a um por partido. A gente sabe que o Inter vai tomar um gol por partido. Então, fica bem complicado. Se tu pegar aquela derrota, aquela série de derrotas, quatro, cinco derrotas que a gente teve, eram todas por dois a zero. A gente vinha de uma série de sucessos, vamos dizer assim, de sete vitórias e treze empates e tal, mas aí se a gente for avaliar os resultados, eram tudo em cima de América Mineiro, Coritiba, times do Z4, times que estão brigando pela fase inferior. Quando pegou o Cruzeiro, quando pegou o Fluminense, por exemplo, já pegou e já se apertou. O Mano Menezes colocou o Valencia, para mim, totalmente fora de posição. Totalmente fora de posição. Até tentou jogar com dois atacantes, mas botou o Valencia pelo lado direito. Eu até suspeitava que ele poderia fazer o inverso. Poderia botar o Wanderson lá do lado direito, e o Valencia pela esquerda, junto, um pouco mais próximo ali do Luiz Adriano. Não como ponta, não como ponteiro, mas ali dentro da área, dentro da linha da grande área. Não foi o que ele fez. Se tu for pegar, por exemplo, um mapa de posição médio do Internacional no primeiro tempo, só o Valencia estava para frente, acima da linha do meio campo, pelo lado direito, começa por aí, e todos os outros jogadores estavam atrás da linha do meio campo, inclusive o Luiz Adriano. O Luiz Adriano conseguia chegar em média de participações, em média de posicionamento no primeiro tempo, atrás do Depena. Então, assim, o Inter foi um amontoado em campo dentro do Maracanã. O Mano Menezes pediu para que as pessoas, para que os colorados, ou para que até a mesma crítica especializada, tenha paciência com o Ener Valencia. Porque lá na Turquia, o futebol é diferente, é menos pegado, é menos corrido, tem menos contato. O futebol tem outras características. E ele vai demorar o Ener Valencia para se habituar ao futebol brasileiro. O que eu acho já uma bobagem também, porque quando tu vê, a maioria dos jogadores que vêm para cá, ou chegam aqui, não tem nenhum problema de adaptação. Tu vê o Arrascaeta lá no Cruzeiro, na época do Cruzeiro, não teve problema. Os jogadores que vêm para cá, o Suárez, não tem problema aqui para jogar no Grêmio. Então, assim, eu não consigo entender alguns argumentos em cima disso. Cara, tem uma outra questão também que ele falou, da questão de o Arangues ter melhorado o segundo tempo. Por que o Arangues não entrou no lugar do Johnny? Porque o que se sabe é que o Arangues só tem condições de jogar um tempo. Eu, particularmente, teria começado com o Arangues, porque daí, se ele tem um tempo, joga o primeiro tempo de grande intensidade, faz um bom jogo, e aí, no segundo, sim, bota o Campanhar no segundo tempo. Aí pode tentar, talvez, o Matheus Dias, como ele tentou, né? Botou o Campanhar, botou o Matheus Dias depois, no segundo tempo. O Jean Dias sempre entra, né? O Jean Dias é meio que o xodó do Mano Menezes. Não dá para entender também algumas coisas. E o Luca, né? Que também entrou ali, fez algumas movimentações e tal. Mas aí já não adiantava, né? Já era o 2x0 para o time do Diniz. Ele só precisou administrar o resultado no segundo tempo. A semana vai ser, obviamente, de algumas notícias boas, né? Como, por exemplo, a chegada do Sérgio Rocher e, talvez, até mesmo, a confirmação do Bruno Henrique, que está livre no mercado, né? Estava no Al-Hitra, o meia, o volante, né? Volante, meia, o centro médio de 33 anos, que estava no Al-Hitra, que agora está livre no mercado. Pode vir a jogar no Internacional também, a pedido do Mano Menezes. Nessa questão toda, por enquanto, de reforços, né? De chegadas, saídas e tal. Por enquanto, são só esses dois nomes. Mas lá na Argentina, tá? Agora tem uma notícia trazida pelo Diário Olé, que aí causou rebuliço, né? Causou um alvoroço nas redes sociais do Internacional. Principalmente dos colorados, principalmente. Na minha bolha, pelo menos, as pessoas ficaram doidas. Todo mundo ficou me perguntando, tanto por Instagram, quanto por Twitter e tudo mais. Porque, assim, o Olé, quando escreve sobre o Diário Olé, é o principal meio de comunicação da Argentina na área esportiva, ele, quando escreve sobre a vitória do Fluminense, sobre o Internacional, destaca a atuação do Cano e tal, isso e aquilo. E aí ele chega, em determinado momento, ele vai lá e coloca a seguinte frase. Já o futebol brasileiro não tem paciência com treinadores e tal, isso e aquilo. E já se começa a falar dentro do Internacional do nome de Eduardo Cudê. Primeiro que não tem a questão de ter, vamos dizer assim, com o treinador ali, como eles falam, de ter paciência com o treinador, porque o Marmenezes tem mais de um ano de trabalho. E só nesse 2023, só que dá para contar nos dedos de uma mão, um jogo que foi bem, né? Um jogo bom do Internacional, um jogo completo. Então, a frase não é muito boa. Mas a questão do Cudê, tá? Vamos lá. Gente, assim, o Cudê pode até um dia voltar ao Internacional, mas não vai ser agora, não vai ser agora em 2023. Dificilmente o Mano Menezes vai ser demitido se continuar agora, por exemplo, com o Libertadores, se tem ainda três, quatro meses, basicamente, para acabar o ano. A gente está no meio de julho, tá? Vocês não imaginam. Ele não foi demitido nas cinco derrotas. Ele não foi demitido quando ele perdeu o Grenal. Ele não foi demitido quando ele teve aquela série de jogos sem vencer. Ele não vai ser demitido agora. Aí tu pode me dizer, mas é porque não tinha outro cara no mercado, Ernst. Porque não tinha... Sim, eu já trouxe essa informação para vocês. Tinha o Rogério Sene, que ninguém, por exemplo, dentro do Beira Rio acreditava que o Rogério pudesse, por exemplo, gerir o vestiário tão bem ou trazer melhorias em curto prazo. Hoje tem o CUDE, concordo que tem o CUDE. Mas eu, pelo que a gente ouve dentro do vestiário, pelo que a gente ouve do Departamento de Futebol, não é a intenção do Internacional se desfazer do Mano Menezes nesse momento. Até porque o presidente Alessandro Barcelos já falou várias vezes que tem no Mano Menezes, por exemplo, uma relação boa, uma ligação, vamos dizer assim, de amizade, se tu for olhar também, tem meio que um pacto entre eles, porque agora chegaram os reforços. A gente já tinha falado sobre várias coisas nesse sentido, em termos de demissão do treinador. Tinham pares do presidente Alessandro Barcelos querendo demitir o Mano Menezes? É óbvio que tinha. Óbvio que tinha. Ele pode ficar chateado de ouvir isso, de saber disso, mas assim, as pessoas ao lado dele estavam querendo a demissão dele. Pares, inclusive, de dentro do Departamento de Futebol. Tanto que o William Thomas acabou sendo demitido. Não foi quem queria a demissão dele, que era o William Thomas, acabou demitido. Então, gente, assim, nesse momento, eu descartaria o CUDE, ou descartaria qualquer possibilidade de demissão do Mano Menezes. Até porque, daqui 15, 20 dias, basicamente, a gente está jogando uma oitava de final de Campeonato Libertadores, de Copa Libertadores, o principal campeonato da América. O Internacional não ia fazer isso quando pode ser simplesmente a única competição ainda que, de repente, pode dar uma beliscada. Porque é um jogo de mata-mata, é um jogo, por exemplo, só para a gente ficar junto aqui. São sete jogos para ser campeão. Tu pode jogar sete jogos, empatar os sete jogos e decidir nos pênaltis os sete jogos. Mesmo que a gente não tenha goleiro para pegar pênalti, ainda que tenha agora o Rocher chegando. Então, assim, não entra nessa, aceita que dói menos, basicamente, se a gente for olhar, assim como eu sempre digo lá nas nossas análises do Voz do Gigante. Beleza? Se tu chegou até aqui, mais uma vez eu vou te pedir. Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação aí, vem junto, porque tem sempre muita coisa para a gente falar do Internacional. Valeu? Um forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho